A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a intérprete professora Maria de Jesus. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, prazer recebê-la, viu? Obrigada. A gente pode começar falando de como tem sido eh da aulas eh e fazer com que o conteúdo chegue a os alunos eh nesse período pandêmico a dificuldade é grande? Assim, a gente vem se adaptando ao tempo que a gente tá vivendo, né? Nessa pandemia e acredito que a gente venha procurar as melhores estratégias para o o aluno de cada profissional, né? No meu caso, eu acompanho um aluno de quatro anos, né? Então, ele precisa de todo o apoio familiar pra que a gente venha ter um retorno positivo eh nessas aulas remotas. Então, dentro das estratégias que a professora da sala regular escolheu, a gente tem sim o retorno dos pais, né? Que mandam as evidências como fotos, vídeos e a gente vem acompanhando também, no meu caso, como sou a intérprete de Libras dele, a gente acompanha semanalmente com videochamadas pra ir vendo a evolução desse aluno nesse período que a gente tá se adaptando nessas aulas remotas. Existem alguns casos específicos onde a dificuldade ainda é maior, em off a gente conversava que, por exemplo, um aluno que, além de surdo, ele é autista. Isso dificulta a aplicação do conteúdo? Acredito que, vou dar uma referência minha, né? O meu aluno, ele é autista e ele é surdo, só que ele não sabe Libras. Então, o nosso, o iniciar do ensino com ele, com quatro anos, seria ele aprender a Libras pra ter uma melhor interação social junto com os seus colegas surdos e venha se desenvolver na sociedade com a Libras. Então, a maior dificuldade é, sim, nessas aulas remotas pra ele aprender a Libras. Então, além do material que a gente manda impresso, a gente manda o material complementar com vídeos e toda semana a gente faz esse contato por videochamada e vai acompanhando toda a evolução. No caso da pessoa que é surda, essa questão da comunicação através da Libra é algo que ela aprende como uma disciplina de português, por exemplo? A Libras, ela é uma língua igual ao português, igual ao inglês, igual ao espanhol. Então, existe, sim, algumas dificuldades e ela deveria, sim, ser uma disciplina eletiva, né? Só que a gente está num processo de chegar a esse objetivo dentro do ensino. Então, nas séries iniciais, como é no caso do meu aluno, a Libras, ela vem como uma forma de incluir o aluno dentro da sala regular. Então, pra ele, ele precisa aprender a Libras, pra ele dar esse retorno dentro da sala regular e se desenvolver da melhor forma. Então, seria nesse caso, seria essa adaptação que a gente faz com a Libras. Qualquer pessoa pode aprender? Sim, com certeza. Qualquer pessoa que queira pode aprender, sim. A gente já obteve muitos avanços, né? Por exemplo, vários conteúdos digitais hoje que vão pra internet, eles têm ali, quando não é legenda, um profissional como a senhora, pra poder comunicar com essas pessoas que têm sempre deficiência. A senhora acredita que tem muito por avançar ainda? As conquistas já foram o suficiente? Assim, a gente tem como avançar bastante, né? A gente tem um campo vasto aí, né? Na telecomunicação e agora com essas várias ferramentas digitais, a gente vem a se adaptar com o novo, né? E a gente percebe que hoje em dia se pede mais essa adaptação dentro das plataformas, tanto com legenda como com o profissional intérprete, fazendo essa acessibilidade, né? E a gente tem, sim, que avançar bastante, porque a gente encontra vários anúncios ou palestras ou vários campos que ainda não têm essa acessibilidade, né? Às vezes também em relação a, como a gente usa bastante os stories do Instagram, ele já tem aplicativo pra se fazer a legenda, agora a gente pode entrar com mais de duas pessoas, então a gente pode incluir também o intérprete de Libras pra participar das lives e também dos encontros que é feito na plataforma do Meet, do Zoom, que a gente sempre tá usando. A gente tem até outros assuntos, mas aí a gente pode fazer isso em um outro momento, porque o nosso tempo é curto, pra gente abordar esse tema que é bastante interessante, né? Que é uma realidade vivida na maioria dos brasileiros e que é uma luta contínua e que precisa ser defendida e que precisa ser proposta novas ideias, como a senhora bem falou, para que a gente tenha um mais igualdade, né? Podemos dizer assim, na comunicação. Professora Maria de Jesus, mais alguma coisa a acrescentar? No momento só esperamos melhores, né? E agora com o ensino remoto, com esse novo desafio que a gente vem vivendo durante essa época pandêmica, que todo mundo vem assim a se acessibilizar, trazendo pra essa comunidade de surda, como eu sou intérprete de Libras, me direciono a ele, mas também com várias outras deficiências que a gente tem no campo do ensino e que a gente venha se profissionalizar, os profissionais venham se profissionalizar e vamos aprender Libras pra se comunicar com os surdos. Sem dúvidas, é importante. Obrigado pela participação, ótimo dia pra senhora, tá bom? Pra você também. Professora Maria de Jesus conversando com a gente, programa Pernambuco no ar. Obrigado. Obrigado.